Galera Põe lá com os temas E não para Eita isso ali Tem terra Hã? Tá rapando a terra gente Negar, ficou excelente esse piso Não ficou? Pra limpar? Ótimo Gente, que maravilha pessoal Qualquer coisinha que cai ele mostra É, qualquer pelinho que cai ele mostra Gente, mas ficou Muito, muito, ficou bom né Ficou excelente né Tá caindo uma chuvinha fininha Tá caindo uma chuvinha Ela tá rapando pessoal, porque caiu terra aqui do telhado Nós não tem a calha, então cai muita terra Então Se aqui ficar 5 dias sem chover E normal, uma semana Então o telhado fica cheio de poeira Então quando cai essa chuvinha Que nem a chuvinha ontem foi fraca Cai sujeira Nós mora beirando a pista E uma usina perto Isso, então quando a sujeira cai Ela suja mesmo E é isso aí pessoal Eu acho que eu vou dar um mergulho aqui Hã? O que você acha negar? Dá um mergulho Vão nadar negar? Vão sim Ó o comedor tá lá Os passarinhos já foram lá Já comeram os pãozinhos É isso aí Olha que dia maravilhoso gente Ô Senhor Deus Obrigado por tudo É isso aí galera Bom trabalho pra todo mundo aí Um abençoado dia Se Deus quiser Amém 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 Amém